Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalist, que é minha empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, os domingos, vamos fazer mais uma Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também o que promete ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações do mercado e do nosso setor de análise e, claro, deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Vamos direto aqui com os principais destaques da economia brasileira mundial. Na última semana, como esperado, o Fed elevou o juro nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, de uma faixa que vai de 5,25% até 5,5%. Essa é a primeira vez desde 2001 que ocorre essa alta. E o Fed, inclusive, sinalizou a possibilidade de mais uma alta na próxima reunião devido à persistência da inflação. A nossa visão continua a mesma, pessoal, apesar dessa elevação do Fed, a gente já enxerga a inflação mais acomodada nos Estados Unidos, assim como a economia também. Então, ainda esse ano, a gente espera uma sinalização do Fed para cortar juros, seja esse ano ou seja na virada de 2023 para 2024. Aqui no Brasil, uma notícia positiva, né? A FIT elevou o rating soberano do Brasil, de BB menos para BB, com perspectiva estável. Não que o Brasil esteja já próximo a receber grau de investimento, mas é importante, né? Porque mostra a confiança aí do mercado internacional nos rumos da economia brasileira. E nós tivemos a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial brasileira, que é o IPCA. E, mais uma vez, nós tivemos deflação de 0,07%. Essa foi a primeira variação negativa do IPCA 15 desde setembro do ano passado, quando caiu o 0,37%. E o IGPM, que é bastante conhecido pela inflação do aluguel, teve nova deflação, dessa vez de 0,72%. No ano, a gente já tem uma deflação acumulada de 5,15% e 12 meses de 7,72%, ou seja, a mesma coisa que a gente já vem comentando nas últimas semanas. Esperamos que o Banco Central inicie o corte nos juros, porque a inflação está bastante acomodada aqui no Brasil. E eu gosto sempre de reiterar, né, pessoal? Ninguém está falando que não vai ter inflação ou que a inflação não vai estar alta, mas a gente entende que essa acomodação geral dos preços acaba beneficiando essa questão dos juros. E, além disso, a economia não está crescendo num ritmo forte, isso contribui mais ainda para a queda de juros. Essa semana, o Copom, então, vai definir a nova taxa Selic, a decisão da quarta-feira, e a dúvida do mercado é se vai cair 0,25% ou 0,5%. Nós acreditamos numa baixa de 0,25% mas não dá para duvidar que nós tenhamos uma queda de 0,5% e, além disso, seguimos aqui na divulgação, na agenda de resultados do segundo trimestre, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Aqui no Brasil, bem movimentada já essa semana. Segunda-feira, Copasa, TIM, Isacetep, Transmissão Paulista e Irani. Terça-feira, Iguatemi, Marco Polo, Vulcabras e Klabin. Na quarta-feira, Aurem, CSN, Kepler, PetroRio, Taesa, Tenda, Suzano. Na quinta-feira, tem Ambev, AES, Bradesco, Semig, CCR, Fleury, Petrobras, Renner, Vamos Log, entre outras empresas, quinta-feira, bastante movimentada a agenda. Em relação ao mercado na última semana, Ibovespa fechou praticamente estável, com uma leve queda de 0,02%, no ano sobe 9,5%, o e-div subiu 0,72% e o índice de small caps voltou a subir no ano, já está com uma alta de 15,32%, 38%, desculpa, a SP subiu mesmo em reais, mesmo com a queda do dólar, subiu bem lá fora, o IFIX voltou a cair, o Bitcoin cai 3,54% esse ano. Quando a gente traz uma avaliação mais gráfica aqui de médio e curto prazo, Ibovespa no gráfico semanal continua operando fora do rompimento aqui daquele canal de baixo de longo prazo e a expectativa que nós temos ainda é que o Ibovespa bata lá na casa dos 129, 130 mil pontos. Como a gente fala sempre, o gráfico não serve para adivinhar, mas para nos dar a tendência do mercado e hoje não tem como falar em baixa, inclusive a gente pode traçar aqui um canal autista de curto prazo. Então o Ibovespa tem tudo para continuar o seu movimento de alta. O dólar, ao contrário, está em tendência baixista novamente. Aqui o gráfico semanal do dólar desgarrou lá dos 4,77, tem tudo para buscar aqui os 4,50, que é a mínima que bateu lá em 2019. Então o dólar pode sim, tem tudo para bater aqui nos 4,50. Tendência clara de baixa aqui do dólar. E o IVVB, que a gente poderia chamar do nosso SP aqui em reais, segue apesar da lateralidade em tendência de alta, porque apesar da queda do dólar, as ações lá fora continuam subindo, que acaba compensando. Então Ibovespa e IVVB, que seria o SP em reais em tendência de alta, e o dólar em tendência de baixa de médio e curto prazo. Trazendo alguns destaques, pessoal, o IRB, que anunciou prejuízo de 10 milhões de reais, tinha anunciado um prejuízo em maio desse ano, de 273 no ano passado. Veio um zoom, zoom, zoom de novo da possibilidade do IRB ter que levantar capital. A gente não acredita que isso vai ocorrer agora. Claro que a gente tem que esperar um pouco se vai ter algum efeito negativo em função do El Ninho ou não, mas a gente acredita que não. Então, por outro lado, pessoal, apesar da gente ter visto coisas boas, como por exemplo a queda no índice de sinistralidade, é o que nós já comentamos várias vezes. É muito cedo para falar em grandes lucros, dividendos, de IRB. É um caso ainda em plena reestruturação. Então é uma empresa que pode demorar algum tempo ainda até divulgar resultados melhores. Tivemos Neo Energia com uma baixa de 9,9%. Neo Energia divulgou resultados, já vem, na verdade, divulgando resultados mais fracos do que outras empresas no setor elétrico. Nós tivemos uma alta na receita líquida de 9%, principalmente beneficiada por reajustes tarifários. E o lucro líquido caiu 32%. Operacionalmente, a gente entende que a empresa está devendo. A queda do lucro foi muito mais por questões não operacionais. A Gol divulgou resultados até que bons. A gente teve a receita líquida subindo 28%, 91% de capacidade dos aviões, já recuperando números do pré-pandemia. Porém, a gente teve também a questão do petróleo voltando a subir, o que acaba afetando. É complicado, pessoal. Para operações de curto prazo, eu já comentei algumas vezes que a gente pode fazer alguma operação de curto prazo, tanto para compra quanto para venda, mas para médio e longo prazo é um setor complicado e é uma empresa bastante complicada. A mesma coisa que o grupo Pão de Açúcar, mais um resultado negativo. E como a gente vem falando, o que importa é que a gente não espera nunca resultados positivos. É sim a questão de venda de ativos, como por exemplo a do êxito, que a gente espera ter novidades essa semana, e principalmente a saída do grupo Cassino. A gente acha muito difícil Pão de Açúcar dar resultados positivos com o Cassino, ainda controlando a empresa. E a Intelbras, na nossa avaliação, não foi um resultado ruim. A receita é praticamente estável em relação ao segundo trimestre do ano passado. Nós tivemos um pior desempenho na linha de energia solar e o lucro líquido, que chegou a 118 milhões, uma alta de 20% em relação ao ano passado. Mas o mercado não gostou. Inclusive, no final da semana, as ações caíram bem e acabaram com essa baixa aqui de 5%. Mélios com alta de 26%. Nós tivemos aqui uma movimentação do Banco Votor Antim comprando ações de Mélios. Veio o Zunzunzun também de possibilidade de fechamento de capital. O que não é de se duvidar mesmo, que a gente não acredita que isso possa acontecer nesse momento. Tivemos aqui CSU, subiu 22%. Inclusive, na última semana, nós fizemos uma live exclusiva para os clientes da Capitalismo, falando lá com o pessoal da CSU. É uma empresa barata, é uma empresa rentável. E vem com trimestres consecutivos de lucro. A empresa vem com caixa bom, vem divulgando lucro. A gente espera bons resultados trimestrais também. Tivemos aqui o Banco Paine, que subiu quase 21,5%. Anunciou dividendos, até já vou comentar a respeito disso. E a Zevedo e Travaços, que tinha caído com aquela notícia que a Arteres teria parado os pagamentos da Zevedo e Travaços em obras de Santa Catarina. A gente viu que é muito mais uma questão de problema na Arteres do que problema na Zevedo e Travaços. As ações acabaram recuperando. E Carrefour é que divulgou resultados bons. Da mesma forma que Grupo Pão de Açúcar, a gente não gosta tanto assim desse segmento. Talvez a melhor empresa do segmento, quando a gente fala de supermercadistas, seria o Grupo Mateus. Mas o resultado de Carrefour foi bom. Nós tivemos uma alta de 8% nas vendas. E o que está bem interessante aqui é a questão de integração do Grupo Big e a conversão de lojas, que está bastante acelerada. Então, de uma forma geral, resultados positivos para o Carrefour. Quero deixar, pessoal, dois presentes para vocês. Para quem não baixou ainda, o nosso relatório grátis do mês de julho, do Miss Small Cap barata de forte potencial, e também o cupom oportunidades para quem quer receber até 30% de desconto nas assinaturas Full Trader e carteiras Capitalizo. Promoção que vai até o dia 31, segunda-feira. Lembra que a Capitalizo tem as melhores recomendações do mercado pelos menores preços. Voltando aqui, nós temos ações ficando ex na segunda-feira. Então, vai receber esses dividendos ou juros sobre capital próprio e quem dorme com as ações de um dia para o outro. Então, a Datacom aqui é dia 31, da Telefônica. Na verdade, a data X é dia 1º. Então, dormiu do dia 31 para o dia 1º, vai receber dividendos, a mesma coisa do Banco Pine. Temos aqui a Vale, né? E algumas pessoas até tinham perguntado por que a gente colocou R$1,62, essa empresa anunciou em 91. É que, na verdade, a Vale não anunciou dividendos. Ela anunciou juros sobre capital próprio e esse R$1,62 é livre do imposto de renda. Já está descontado. Então, é o valor líquido que a gente coloca aqui sempre. Dos demais destaques, pessoal, a gente quer aproveitar para focar um pouco mais nos resultados trimestrais que foram apresentados. A mesma coisa aqui nas próximas semanas. Porém, nós tivemos notícias importantes. A Petrobras divulgando a nova política de dividendos. Inclusive, nós fizemos um vídeo na última semana falando só sobre essa questão da Petrobras. e agora a empresa vai distribuir 45% do fluxo de caixa livre. Anteriormente, era 60% do fluxo de caixa livre se a dívida estivesse abaixo de US$65 bilhões. O que a gente entende? Nós preferimos, e no vídeo fica claro isso, outras empresas do segmento de petróleo, principalmente as grandes petroleiras estrangeiras. Mas a gente tem que confessar que a gente esperava até uma piora maior aqui nos dividendos. Então, o que deve acontecer, pessoal? Quando a gente fala em termos de dividend yield, que é comparar o preço da ação em relação ao que a gente recebe de dividendos, esse ano a gente deve se manter perto dos 20% até o final do ano. E no próximo ano a gente espera já uma baixa maior, os dividendos ir lá para casos de 10%, 12%. E aí para 2025 para frente vai depender do tamanho dos investimentos que a Petrobras vier a fazer e vai depender, claro, também do preço do petróleo. E a Eletrobras também, pessoal, a gente fez um vídeo falando sobre a questão de possibilidade de venda de transmissão paulista da Isacetep e que a Eletrobras poderia sim estar interessada na empresa e não só na transmissão paulista. Teria a Celeste, teria a EMAI e outras empresas. Por quê? Porque a Eletrobras tem um plano de investimentos de até 80 bilhões de reais nos próximos cinco anos e além disso a empresa tem também créditos tributários que ela pode usar mais de 15 bilhões que ela poderia utilizar já esses créditos para fazer aquisições. Então isso aqui pode dar uma mexida grande no setor aí nos próximos anos, né? Porque mesmo ela participando de leilões, fazendo seus investimentos próprios, isso é muito dinheiro que a Eletrobras tem aqui para investir. Então, para quem não viu, vale a pena olhar os dois vídeos, né? Tanto da Petrobras quanto esse da Eletrobras. O da Eletrobras é a transmissão paulista, tá? O que é o título do vídeo. Trazendo dois destaques aqui de resultados do exterior, dois bons resultados, o Google surpreendeu, a gente chegou a uma receita líquida de quase 75 bilhões de dólares, o lucro líquido subiu 15%, chegou a 18 bilhões de dólares no trimestre. Nós tivemos uma aceleração do crescimento de receita de serviços de pesquisa e YouTube, além do impulso no mercado de nuvem, né? No caso da Microsoft não foi tão bom essa questão do mercado de nuvem, já no Google aqui foi positivo. E a Coca-Cola, né? A Coca-Cola divulgou resultados sólidos, um aumento de 6% na receita, 35% do lucro, e os dois principais mercados, né? Que mais ajudaram no exterior, porque nos Estados Unidos o mercado ficou praticamente estável, no exterior os resultados que mais puxaram os resultados da Coca-Cola foram aqui no Brasil e também na Índia. Voltando aqui para o Brasil, né, pessoal? Outras empresas divulgaram resultados, o Santander divulgou um resultado neutro, até um pouco melhor do que o esperado, queda de 55% no lucro líquido chegando a 2 bi, e as provisões para devedores duvidosos, que a gente esperava uma alta e acima de 10%, veio de 4% e 11% menor do que no primeiro trimestre desse ano, o que pode indicar, né, pessoal, uma tendência de baixa na inadimplência, né? A inadimplência está nas máximas e tem uma possibilidade já dela começar a cair, lembrando que Santander e principalmente o Bradesco, a gente espera resultados mais fracos, né? O Bradesco deve divulgar resultados ruins até a metade do ano que vem, e Itaú e Banco do Brasil, a gente já espera resultados mais fortes. Telefônica Vivo, né, pessoal, também divulgou ótimos resultados, né, uma ótima geração de caixa, a empresa é uma boa pagadora de dividendos, quase 8% de aumento na receita, lembrando que ela é um caso interessante, porque mesmo sendo um mercado que demanda muito capital, ele é intensivo de dinheiro, porque é muito caro manter as operações, a empresa vem trazendo bons pagamentos de dividendos e no orgânico, que é o que as empresas mais vão crescer agora, quando a gente compara com o Claro e com o Tim, a Telefônica é que tem o melhor crescimento orgânico, né, o lucro líquido subiu quase 50%, chegou a 1 bi e 100%, e além disso a gente teve a questão dos serviços móveis, né, das aquisições feitas recentemente, e é uma empresa que é muito certinha nessa questão de custos, né, então sendo bem disciplinada nesse sentido, os resultados melhoraram bastante. Temos aqui a Saí, que divulgou bons resultados também, crescimento de 20% na receita, né, grande parte desse crescimento se deve ao plano de expansão da empresa, cobertura de novas lojas, que está respeitando aqui o cronograma, por outro lado a gente teve o desempenho de vendas em mesmas lojas caindo, então a empresa teve que colocar mais receita, mais as receitas caíram, que foi o dado negativo, por outro lado, né, o lucro líquido caiu aqui 50%, apesar disso a gente achou resultados bons aqui do Grupo Açaí, tá? Multiplan divulgou resultados fantásticos, eu fiz até um vídeo na sexta-feira falando da Alain Sonai, e comentando como está barato ainda o setor de shoppings, né, tudo que é mais ligado aí à classe A, já tinha recuperado pré-pandemia, né, mas o resto demorou um pouquinho, mas já vem recuperando também, na Multiplan a receita aumentou 15%, o lucro 43%, e a gente olha, vendas em mesmas lojas maiores, maiores preços de aluguel e menor inadimplência, então resultados bastante positivos. Vale, né, pessoal, eu não vou comentar muito, até porque a gente já fez uns três vídeos aí nas últimas duas semanas falando sobre Vale, vale a pena aí, já trazendo um trocadilho para quem não viu, dá uma olhadinha nos vídeos, a gente fala muito de questão de Vale no curto prazo, no longo prazo, os resultados foram ruins, como já era esperado, até porque nós tivemos uma queda grande no preço do minério, por outro lado, nós tivemos a notícia positiva, né, da Vale vendendo um pedaço, 13% da parte de materiais básicos, né, principalmente níquel e cobre, né, e a Vale tem um projeto agressivo de expansão nesses setores nos próximos anos, venderam por 3.4 bilhões de dólares, ou seja, eles precificaram toda a empresa em 26 bilhões de dólares, ela pode arranjar mais sócios, inclusive pode fazer um IPO dessa unidade, o que no nosso entendimento seria bem interessante, tá, porque a gente enxerga essa unidade de níquel e cobre muito mais interessante do que a de minério de ferro, então caso nós tenhamos esse IPO, não sei, dificilmente seria aqui no Brasil, mas se tivesse um BDR, alguma coisa, ou se fosse na Bolsa Americana, seria um IPO aqui que a gente olharia com carinho, né, então vamos aguardar notícias aí para futuras, tá, e os eminas que divulgou resultados fracos, né, a receita caiu quase 20%, obviamente os volumes foram menores, e a base de comparação é mais forte também, o ano passado e retrasado, nós tivemos uma forte, um forte aumento tanto dos aços planos, quanto dos aços longos, então o CSN, Gerdau e os eminas acabaram se beneficiando, né, caiu em torno de 6% o volume de vendas da us eminas, e além disso, nós tivemos a produção afetada pela parada do alto forno 3, e isso aqui já deu rolo, né, a gente inclusive já fez vídeo falando que orçamentariamente, né, os eminas errou para baixo, né, eles esperavam gastar bem menos na manutenção desses alto fornos, mas como nós tivemos uma alta forte da inflação, isso acabou afetando, né, o orçamento acabou afetando também os resultados da us eminas, e com isso nós tivemos uma baixa de 73% no lucro líquido, chegou a 287 milhões. Os resultados ruins, tá, pessoal, mas dentro do esperado, tá, talvez um pouquinho pior do que o esperado, né, mais nada de outro mundo. Lembrando, né, pessoal, que eu vou deixar aqui para vocês o nosso site, onde tem as assinaturas da Capitalizo, e tem também os nossos resultados, os resultados, cursos e tudo mais, para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito das estratégias da Capitalizo, eu lembro que hoje a gente tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de forma independente, de forma transparente, e além disso, né, vocês podem clicar em qualquer estratégia ali que vão ter os resultados, tanto as de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto as de média e curto prazo, 10 minutos por dia, e obviamente temos também aqui o melhor atendimento do mercado, então em caso de dúvidas, vocês podem mandar um e-mail para o contato arrobacapitalizo.com.br, quem preferir pode nos chamar no Ates, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!